A FCA é uma espécie de janela para o futuro. Ela começou a ser formatada quando a Unicamp tinha 40 anos. Ela começou a funcionar sete anos atrás. Ela funciona seis cursos diferentes de graduação, com três programas de pós-graduação interdisciplinares e com uma atividade ainda incipiente, mas já bastante intensa de pesquisa. O nome da faculdade, que é Faculdade de Ciências Aplicadas, essa aplicada, esse termo, ele remete a várias ideias, a vários conceitos. E um deles, certamente, é a aplicação do conhecimento na sociedade. A FCA teve uma sorte, eu acho que bastante grande, de ser muito bem acolhida pela cidade e pela região. As atividades que acontecem envolvendo parcerias, tanto quanto o governo municipal, quanto a sociedade civil e empresas da região, a comunidade, ela acontece em diferentes níveis. Então, ali, a atividade de extensão universitária é bastante importante.